Menos da metade da população de Três Lagoas está vacinada contra a Covid-19. Foram quase 50 mil pessoas que receberam menos uma dose desde o início da campanha. Confira. Falta pouco para Três Lagoas conseguir registrar o marco de metade de toda a sua população vacinada contra a Covid-19. A corrida aos postos de saúde à procura do imunizante não para desde o início da campanha em janeiro deste ano, quando lá no comecinho dela apenas duas vacinas estavam disponíveis para os moradores. Hoje já são quatro fabricantes autorizados pela Anvisa em todo o país. Mato Grosso do Sul lidera como o estado que mais vacina. Ostenta ainda o título do estado que tem maior cobertura vacinal no esquema de aplicações das duas doses dos imunizantes. Só que Três Lagoas segue na lanterna deste ranking como um dos municípios que mais lentamente tem vacinado sua população. Dos 123.281 moradores, 49.958 receberam a primeira dose e a vacina da Janssen, que é de dose única. Isso representa pouco mais de 40% da população imunizada. O cálculo é simples e os dados são do vacinômetro. Para entender, olha só, Três Lagoas recebeu 72.585 doses das vacinas Coronavac, AstraZeneca, Pfizer e Janssen. Desse total, 66.087 foram aplicadas. 47.621 pessoas receberam pelo menos uma dose. Só que somente 16.129 voltaram para ser vacinados com a segunda dose do imunizante. Outro dado, 2.337 pessoas receberam nos últimos dias a vacina da Janssen, que é aplicada em dose única. Os números traduzem que é uma pequena fatia da população, de somente 18.466 moradores, que está completamente protegida pela vacina. No ranking do governo estadual, o município está entre os 10 com maior lentidão no desempenho. Na lista dos 79 municípios, Três Lagoas fica na posição de número 65. Cidades que ultrapassaram os 100% de vacinados têm uma justificativa em comum. Na próxima prancha, nós observamos os municípios em destaque, justamente aqueles que têm a maior celeridade na campanha de vacinação aqui no estado de Mato Grosso do Sul. São eles, Eldorado com 112,34%, Pedro Gomes com 108,45%, Chapadão do Sul com 105,54%, Santa Rita do Par de 105,23% e Douradina com 105,21%. Nós esclarecemos que esse percentual acima de 100% se dá pelo fato daquelas vacinas da Coronavac e da AstraZeneca. Alguns lotes vieram dentro das suas ampolas doses adicionais. Por isso que esse percentual atinge esse patamar acima de 100%. 23 dos 79 municípios estão com um percentual de doses, que são as doses enviadas pelas doses aplicadas, de mais de 100%. 23 municípios dos 79. Por enquanto, a vacina contra o coronavírus segue liberada para trabalhadores de setores específicos e que tenham mais de 40 anos. Para o público geral, precisa ter pelo menos 43 anos de idade.